Oi gente, bom dia, ótimo domingo, estou chegando aqui no supermercado, hoje é aniversário da minha outra filhada, minha filhada de casamento, Graciele, e eu vim aqui comprar um presentinho para ela, e as coisas para levar para almoçar com ela lá. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, tá? Esperar a fila, esperar a fila para poder entrar. Estou aqui no sador de flores, escolhendo uma flor para a Graciele, não sei ainda qual que eu vou levar, várias coisas aqui, várias flores, não sei ainda qual que eu vou levar. Está muito bonito. Estou aqui no hortitrute, comprando pão, comprando pão de queijo, para o supermercado, na fila, para pagar, aí eu comprei umas coisinhas, que a gente vai na casa da Graciele, e umas coisas para a minha casa também. Ficabei não conseguindo gravar muito, ainda estou no supermercado, estou na fila para pagar. Comprei uma coca para minha filha aqui, uma cana, um pão, uma água, e vamos pagar, vai embora para arrumar para ir para a Graciele. Tudo comprado, tudo dentro do carro, agora bora para casa, trocar de roupa, eu comprei para a casa da Carpetinha, comprei umas coisas para minha casa também. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, manitinha. Vai tudo aqui comigo Vai tudo aqui Aí, quieta as duas Viana Quieta as duas Vem aqui Vem aqui As duas aqui Vem aqui É aluno de veterinária. Passiando de carro, né? Cachorrada. Levando a cachorrada pra vacinar. Levanta a cachorrada. Tiana, vai devagar. Bom dia. Vira pra cá, bode, pra não filmar. É bravoso. Pera, Diana. Diana! 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 Lindinha, vai pro meu college, Diana, vai. Ó. Tá pra entrar no carro. Obrigada. Obrigada. Finalizando mais um vídeo. Eu já cheguei em casa. E o meu domingo foi todo lá na casa da Graciele. Da minha amiga Grapetinha. Onde eu desejo toda a felicidade do mundo. E eu gostaria de convidar você. Se gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe. Deixa seu joinha. Que a gente possa fortalecer mais esse canal. Obrigada a todos. Ótima semana. Deus abençoe. Obrigada. Tchau.